Música Fala aí galerinha do canal Jafão TV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jafão TV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera a final do Big Brother Brasil 2024 está sendo formada por Davi, Isabelle e Matheus confira como foi o áudio do discurso da 2020 para o Davi, campeão do Big Brother Brasil 2024 Cresto do vídeo, Grupo Globo, Cresto do vídeo, Grupo Globo Estamos de volta, e o momento mais esperado chegou já tem aqui o resultado, está na hora de anunciar o grande vencedor do BBB 24 é isso, chegou a hora, quando eu terminar, teremos o campeão do BBB 24 e dizer que o BBB mexeu com o país de nó não é mais apenas uma expressão o norte vibra com a cunhamporanga a mulher que uniu os bois hoje todos são garantidos, todos são caprichosos, todos são Isabelle no sul, não me perguntes onde fica o Alegrete porque depois do Matheus, não tem quem não conheça o Alegrete entre as duas pontas, Salvador e Festa primeira capital do Brasil, coração desse país até hoje terra do Davi quantos baianos não cruzaram com esse menino vendendo água no balde, na lapa e não tinham como saber o fenômeno com quem estavam lidando o menino que vendia picolé no ônibus que ficava com o pezinho preto de tanto andar descalço agora está disputando carros, disputando prêmios, disputando milhões lutando por um sonho que parecia inalcançável e pensar que você esteve tão próximo de apertar o botão, não é Davi? ali tudo parecia perdido como foi importante ter a Isabelle ao seu lado a cunhã não largou a mão do amigo de jeito nenhum essa é uma das principais forças dessa guerreira foi assim com Davi e foi com outros também são momentos em que a Isabelle esquece seus próprios interesses e pensa apenas naquela pessoa que está na frente dela e precisa de ajuda no caso do Davi, então imagine o conflito interno da cunhã estava quase todo mundo contra o Davi de que lado a Isabelle deveria ficar? do Davi? ou da esmagadora maioria? ela ficou com um amigo sempre aflita, angustiada questionando o aliado debatendo com ele mas sempre leal e não foi só num momento aqui, outro ali não difícil lembrar algum desses 100 dias em que o Davi não esteve no centro da história não dispensou nenhuma resenha até quando não era com ele não se escondeu não fugiu de jeito nenhum recebeu muitas críticas quem criticou seus erros não estava totalmente equivocado mas estava cego quem não viu o quanto Davi estava disposto a corrigir esses erros aquele negócio de eu sou homem nunca mais eu sou negócio de de vez em quando escapa, né Davi? mas não é por falta de esforço para não repetir o que incomoda os outros ele vai continuar assim sabe por quê? sabe por que o Davi consegue isso? é a soma da humildade com uma inteligência mas uma inteligência incrível com essa inteligência mais essa sua disciplina que a gente viu todo dia nessa casa e mais o que você já ganhou do BBB independentemente de resultado de hoje pode falar para aquela moça que um dia grávida vendia limão sentada na bancada na rua pode falar para aquela moça que o filho dela vai ser doutor com certeza mas e aqui no jogo? valeu a pena falar tudo na cara partir para o confronto não tirar o pé do acelerador nem na reta final? o Matheus também se entregou ao jogo de corpial mas com um estilo muito mais pacífico, né? só virou uma fera nas provas monstro do alegrete no convívio sempre foi o cara mais cordial até no meio de uma treta se mesmo com tanta coisa em disputa ele não faz nada que deixaria a avó Neuza brava que impacto isso tem nas pessoas dentro e fora da casa? os números são bem curiosos Matheus só foi para três paredões de um total de 21 assim assim mesmo porque para o último ele só não iria se vencer se a prova do finalista e as porcentagens de votos que ele recebeu para ser eliminado são para dar risada 2,23 1,07 0,82% é o candidato sem rejeição para completar formou um casal no finzinho da festa e que casal com uma química rara tanto se falou este ano sobre os romances se atrapalham se ajudam e aí? e aí que nós já vimos de tudo em mais de 20 edições de BBB tantos perfis diferentes podem chegar à vitória o BBB 24 recebeu camarotes que já trilhavam seu sucesso só que acima de tudo o brasileiro se viu representado por aqui passaram o motoboy a camelô o cozinheiro da escola o colocador de piso a transista o motorista o professor a confeiteira os endividados trabalhadores que levam suas profissões com toda a dignidade mas que tem um sonho legítimo de uma vida mais confortável hoje o BBB apenas confirma que o que o nosso povo precisa é de oportunidade para mostrar seu valor de norte a sul do país quantas pessoas estão torcendo agora e se vendo nesses três finalistas três brasileiros que tem em comum a vida simples de muito suor infância difícil que em algum momento tiveram que abrir mão dos estudos que tanto desejavam porque a vida assim exigiu e a vitória vai para uma pessoa que merece demais por tudo o que é pela esperança que representa pela maneira como se entregou nesses 100 dias do seu jeitinho é difícil você se ver de frente para um sonho pois prepare-se para abraçá-lo pois a vitória do BBB 24 é sua Doutor Davi e até o próximo vídeo tchau obrigado Cresto do vídeo Grupo Globo Cresto do vídeo Grupo Globo Tchau 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 Tchau